Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Ele encontrou a garota perfeita. Cala a boca! Só que a prima dela é melhor ainda. Você vai casar? E agora, com quem ele vai ficar? Você trouxe uma mulher. Preço apartamento. Jason Lee, Julia Stiles, No Cucurelas, no Cinema em Casa. Nesta terça, 15 para as 3 da tarde.